Muito bem, muito bem, meus caros, muito boa noite para vocês que estão entrando, um prazer ter vocês aqui hoje para mais esta nossa live. Bom, mas olha, hoje deixa eu já avisar quem está entrando que assim, nós vamos, eu vou congelar aqui os comentários, tá? Porque ontem, ontem aconteceu uma coisa muito desagradável, entrou aqui um rapaz e assim, ele simplesmente transformou a live aí numa grande confusão, viu? Deixou todo mundo aí de mau humor, de mau humor, tá? Então, de maneira que hoje eu vou aí congelar, vou congelar os comentários, porque não tem condições, não é? Nós aqui estamos para conversar, não estamos aqui para ficar fazendo, para tentar atrapalhar as outras pessoas, não é? Mas a vida é assim, né? Sempre tem um espírito de porco, não é? É muito bem, mas é muito bom estar recebendo vocês aqui, viu? Vamos esperar aí o nosso convidado chegar, João Pedro, Roberto, Colombo, André Colombo perguntando onde é que está a Mimi. A Mimi está lá na sala, deve entrar aí daqui a pouquinho para participar. Edson, Mirna, Marluce, o Gabriel, perguntando já o que eu acho do Schopenhauer. Esse pessoal não brinca em serviço não, viu? É só você aparecer e começa a chover perguntas sobre tudo, sobre tudo. Esse pessoal é incrível, mas é ótimo que seja assim, não é? O pessoal tem uma sede de conhecimento incrível, incrível. Bom, o nosso convidado devia estar chegando, não é? Olha aí, um vídeo sobre a Ana Carienina, tá bom? Ó, o pessoal do COF, tudo bem, pessoal? Santos, Ana Carolina, Fortaleza. Muito bem, muito bom, muito bom. O Christopher Dawson, que é fantástico, sem dúvida. Maceió, ó o senso comum aí. Vamos primeiro, antes de... Vamos convidar o Flávio para entrar. Olá. Que... 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 Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas Alguma coisa Congelou aqui Agora sim Muito bem Vamos ver se ele aceita O nosso convite Muito bom Gurgel Tudo bem Como é que vai o senhor Deu tudo certo aqui Tudo certo Ah, eu acho que sim, sei lá Muito bem Se a conexão tiver funcionando Se a conexão tiver funcionando Sabe qual que é a melhor parte A sua conexão Parece que está um pouco ruim Você está O seu vídeo O seu áudio Estão entrecortados Sério Sei lá Não, mas agora Agora eu acho que normalizou Agora eu acho que normalizou Ah, espero que sim Muito bem Tudo em ordem O que eu gosto Quando eu sou convidado É que aí se a live não dá certo As pessoas te xingam Ao invés de me xingar Está ótimo É melhor assim Muito bem É melhor assim Eu sei que muita gente Que está aqui conosco Hoje Já conhece o Flávio Morgenstern Há muito tempo Não é? Porque o Flávio É uma figura aí Pública Importantíssima Para os debates culturais E políticos Do nosso país Mas assim Nós vamos Aqui nessas lives A gente segue Um determinado padrão Aí De perguntas Exatamente pensando Naquelas pessoas Que não conhecem O convidado Então Flávio Assim Para a gente começar Se apresenta Diga Quem é você O que você faz Fala um pouco Do seu livro Fala um pouco Do senso em comum Fala um pouco Das suas atividades Atuais Dá um panorama geral Para quem não conhece O Flávio Morgenstern Eu sou Flávio Morgenstern Você não é Obviamente Obviamente Graças a Deus Eu tenho este site Que é o senso em comum Que a gente Esse site Ele surgiu Na verdade Com a ideia De fazer Análises culturais Para quem Vive achando Que o senso em comum É um site Sobre política Na verdade Foi um Um acidente Do destino Porque eu tinha Planejado fazer Esse site Com diversas pessoas No final Acabou ficando Só eu E Era para fazer Análises culturais Quer dizer Eu queria que fosse Um site Assim Vamos dizer Intelectual A gente discutia Desde exposições Até A política rasteira Do dia a dia Só que Por um acidente Do destino Eu fiz Esse site Logo antes Do impeachment Acho que foi No mesmo mês Que o impeachment Entrou em discussão E depois Tenta lembrar Como é que eram As discussões Na época Estava o caos Todo mundo só Falava daquilo E o site Acabou ficando Com essa cara Um site De política Eu estou Mais uma vez Tentando mudar isso Chamando pessoas Para escrever sobre livros Sobre séries de TV Sobre cinema Assim por diante A gente está tentando Mudar um pouco A cara Do site Com isso Eu fiz um livro Em 2015 Por trás da máscara Do passe livro Os black blocs As manifestações de rua Que tomaram conta do Brasil Que foi sobre as manifestações Na verdade De 2013 Quer dizer O livro acabou saindo Quando as manifestações Meio que trocaram de sinal Nas suas Mas Foi sobre as manifestações De 2013 E Foi um livro Assim Meio de Um relato histórico Vamos dizer assim Apesar de ser Extremamente Corrente E eu na verdade Estudo literatura Que acho que eu estudo Ciências políticas Ou coisa do tipo Adoro me chamar De cientista político Por aí Acho que é uma ofensa Minha a eles Eu estudo literatura Na verdade Eu demorei mil anos Na faculdade Porque eu fazia Todas as optativas Possíveis Na minha área É alemão Na verdade Só que eu fui fazer O latim inteiro Primeiro Depois eu fui fazer O grego inteiro Primeiro Aí depois que eu fui Pensar em fazer O alemão Que era a minha Matrícula oficial Então a minha A minha área De fato Que eu estudo Que eu mais gosto De estudar na vida É essa área De literatura E assim Sobretudo latim, grego E alemão É entrecortada Com filosofia Com história Quer dizer Você não consegue Estudar Essa literatura Sozinha Perdi a conta De quantas aulas De história De quantas aulas De filosofia Aula de filosofia Então pelo amor de Deus Foi aulas sobre Platão Até Schelling De tudo Na faculdade Então essa é a minha área Acho que esse é um bom panorama Agora Você 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 tem uma Uma produção Grande também De artigos No senso em comum Não é? Uhum Você É Fala Fala Diga Não, não Pode Pode continuar Não, não Eu só queria Entrar um pouco Nessa área Quer dizer Nessa sua área Digamos que mais De articulista De ensaísta Queria saber Quais são os temas Que estão Que estão Chamando a sua atenção Hoje Então O senso em comum É aqui É interessante Falar Para quem gosta De literatura Para quem gosta De escrever Na verdade O senso comum Encaro ele Como um trabalho Mais assim Mais do que um trabalho É uma vocação Uma missão Que a gente tem De trazer um pouco De um debate Diferente Ou seja Com referências Ao menos Diferentes Daquelas referências De sempre Que a gente tem Por aí Então Não é só Aquele debate Do tipo Ah Bolsonaro é ruim Porque ele não gosta De gay Da mesma forma Eu também não gosto De Desse oba-oba Assim Sabe De você Fazer torcida Eu gosto De fazer análise Mesmo Eu sou uma pessoa Que sabe Eu não defendo Uma política X Porque eu gosto Do político X Não Eu gosto De demonstrar A minha argumentação E concluir E aí eu gosto De ser claro Falar assim Olha Eu prefiro Esta política Aquela política Eu prefiro Essa pessoa Aquela pessoa Eu prefiro Eu gosto Dessa sinceridade Entendeu Eu não acredito Em parcialidade Ela não existe Isso é uma bobagem Que falam De jornalismo Imparcial Esse tipo De coisa Não existe Ponto Quando eu vou lá Falo assim Eu sempre gosto De dar Quando eu falo assim Olha A prefeitura Não sabe Se ela vai plantar Orquídeas Ou rosas Dá a impressão Que é uma notícia Imparcial Mas e se ela Foi escrita em Berlim Em 1945 Você entendeu Até uma notícia Dessa A escolha Do tema Que você faz Já revela Uma parcialidade Sua Então eu gosto De Gosto de escrever Artigos bem provocativos Mesmo Eu tenho uma expressão Em inglês Que eu acho Muito difícil De traduzir Mas é Que provoquem Pensamentos Mesmo que seja Para você me xingar Nos comentários Eu gosto Dessa provocação De pensamento De te tirar um pouco Da sua zona De conforto Sim Agora isso Isso está muito presente Também Nos Nos podcasts Do Guten Morgen Sim Assim Os podcasts Eles hoje São uma febre Na internet Quer dizer Sim Todo mundo escuta Quer dizer Você se tornou Uma Uma referência Indiscutivelmente Agora Explica uma coisa Para mim Quer dizer Sim Quando você Pensa No tema Do podcast E quando você Pensa No tema De um ensaio Ou de um livro Quer dizer A sua cabeça A sua cabeça Trabalha de maneira Diferente Para criar Conteúdo Para essas Para essas Dois meios De comunicação Tão diferentes Trabalham 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 Bastante O podcast Por ser Uma mídia Falada Exige Às vezes Até É Uma preparação Completamente diferente Não adianta Não adianta dizer Eu digo Que às vezes O que sai bem Num podcast Não sai bem Em texto E vice-versa Com o livro A mesma coisa Conta 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 Para nós Como é que é As duas Preparações Porque o O objetivo O nosso Aqui é esse Quer dizer É mostrar O que não Aparece Para as pessoas Que é Exatamente Um autor Trabalhando Compreendeu Sim Quanto Aos artigos E aqui Eu gostaria De dar Uma dica Na verdade Para muita gente Que quer escrever Para a internet As pessoas Acham que escrever Para a internet É a mesma coisa Que escrever Para o papel Em primeiro lugar Não é A coisa que eu mais Estou acostumado É receber artigo De pessoas Toda hora Aparece um e-mail De alguém Falando Quero escrever Para o senso Advogado Adoro fazer isso Quero escrever Para o senso Em comum Eu falo Pô, mas que legal A coisa que a gente Mais quer A gente escrevendo Eu gostaria De ter um artigo A cada cinco minutos Sabe Que não desse tempo Para uma vida humana Igual a Folha de São Paulo Igual um grande jornal Eu gostaria Eu realmente gostaria Só que Aí não é uma questão De controle de qualidade Não é que as pessoas Escrevem mal É que elas não sabem Escrever para a internet Eu já prometi Que eu vou fazer um curso A respeito disso Mas Bom Tinha alguns cursos Anteriores na frente Como esse que a gente Colocou no ar agora Sobre a Primeira Guerra Mundial Então tinha promessas Que eu tinha Que eu tinha feito Para escrever Para a internet Eu geralmente Subdivido Em algumas categorias Por exemplo Sai uma notícia A respeito de um Muito interessante Uma notícia Você lê Você fala Isso aqui é extremamente interessante Só que ela sai na mídia Quase oculta Ninguém presta atenção Naquilo E ninguém presta atenção De fato No que aquilo ali significa Então geralmente Muito do nosso trabalho Também é reescrever Algumas notícias Que ficaram ali No cantinho do jornal E falar assim Olha, presta atenção Nisso aqui Sabe Às vezes as pessoas Tratam notícia Como uma piada Sabe Vou te dar um exemplo Muito simples Disso aqui Coreia do Norte Saiu alguma notícia Sobre a Coreia do Norte A primeira reação De todo mundo É tratar aquilo ali Como uma piada Entendeu Eu não nego Eu também Tenho essa Eu sou humano Tenho essa mesma Reação inicial Agora A Coreia do Norte Não é uma piada A Coreia do Norte É um negócio que existe Entendeu A Coreia do Norte É um negócio que está matando Aí eu fico sempre pensando Tá, mas e se o nazismo Tivesse Se tivesse o terceiro Reich Lá na Alemanha agora A gente estivesse tratando As notícias que saem Sobre o Hitler Tudo com piadinha Entendeu Ai, que ridículo Não sei mais o que Enquanto isso Tem seis milhões de pessoas Lá morrendo de verdade Claro Entendeu Então Boa parte do nosso trabalho É traduzir isso E colocar o sentimento Adequado Aquilo O C.S. Lewis Ele fala Da Hertha Dos hindus Ele fala assim Você precisa ter um sentimento Adequado Na hora que você vê Uma cachoeira Bonita Esplêndida Você precisa ter um sentimento Adequado àquilo Na hora que você vê Um assassinato Você precisa ter um sentimento Adequado àquilo Então Esse é um tipo de notícia Um outro tipo de De notícia não Porque a gente não faz notícia Eu não considero Que eu faça muita notícia Às vezes uma pessoa Ou outra Manda alguma coisa pra gente Mas não considero Que eu faça muito isso Um outro tipo de texto É um tipo de texto Que é Tá vendo Twitter Tá vendo Facebook Tá vendo sei lá mais o que E vem uma série De notícias Meio repetidas Meio óbvias O que vai chamar A atenção do cara É justamente Um pensamento ali Que vai tirar ele Do Da sua zona de conforto Eu gosto muito disso Acho que os meus melhores textos São quando eu consigo Realizar isso Um tipo de texto Que ele é bem ensaístico mesmo Que eu adorei Que eu escrevi recentemente Eu coloquei como título Quem foi o corno Que inventou Que São Paulo Precisa ter carnaval Eu lembro Só com esse título Você não tá esperando também Que um site normal Não Um site de notícias De repente você vê Quem foi o corno Que inventou Que São Paulo Precisa ter carnaval O Caio Peruso Que eu acho que eu vi O nome dele por aqui Acho que ele tava assistindo A live lá Do Instituto Burborema Ele fez um texto Acho que anteontem Pra gente Sensacional Que é O Carioca Precisa acabar E até nos comentários Aparece uma gente O cara nunca superou O chifre que levou De um Carioca Sendo que o Caio É Carioca Ninguém percebeu Ele não fala isso no texto Mas ele é Sei lá Um escritor brilhante Apesar de ser Carioca Ninguém é perfeito Então ele tem Essa falha Terrível De ser Carioca E ele escreveu O Carioca precisa acabar Quer dizer Isso é algo Tote provoking Você não consegue ficar Incólume Você vê aquele texto Você fala Peraí Eu preciso ler Se eu ler Gostando ou não Eu vou comentar Sabe Eu vou sair com uma sensação Daquilo assim por diante E eu Às vezes a gente faz isso Não é só num nível Ensaístico Eu já fiz num nível Até de análise Intelectual mais séria Por exemplo Um dos textos que eu mais gostei Que eu coloquei No Senso em Comum Já faz anos Isso Muitos anos Assim que o Trump Foi eleito Eu coloquei um texto Que tinha a imagem dele Sem eleito Escrevi A América não é uma democracia Sim Teve um monte de gente Inclusive gente Que é fã meu Que saiu xingando Falando Estou descortindo essa página Não sei mais o que Blá, 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 blá Tudo que eu tava explicando Na hora que você lê o texto Inclusive foi engraçado Porque eu vi uma professora Não lembro se ela era de história Geografia Acho que era de história Sei lá Completamente Ela não concorda comigo em nada Não concorda comigo em nada Mas ela falou Que ela tava procurando informações Quando o Trump foi eleito Que foi aquele choque Sobretudo pro pessoal Da esquerda e tal E ela falou assim Nossa, eu fui procurar informações E eu achei esse texto Interessantíssimo Que ele me explicou Por que o Trump foi eleito Ela fala Interessantíssimo Duas vezes Falando que todo mundo Tinha que ler o texto Eu falei Meu Deus Essa mulher O resto que eu escrevi Acho que ela vai ter um treco E eu tava lá explicando Que a América Ela não foi fundada Como uma democracia Porque eles tinham Uma oposição Que a gente não tem mais No nosso vocabulário República é uma coisa Democracia é outra E eles estavam querendo criar Uma república Não uma democracia Então esse é um outro tipo De texto também Que eu gosto de fazer As pessoas escrevem muito Pra internet Desculpa a resposta longa Mas só pra finalizar Não, não tem problema Tá interessantíssimo As pessoas escrevem muito Pra internet E esse é um problema Que eu tenho Com o texto Não sei se como Por isso que eu falo assim Não é que elas escrevem mal Elas não sabem escrever Para a internet Sim Porque elas escrevem Do jeito que elas aprenderam Na faculdade Sim Quando eu escrevi No começo Quando eu tinha acabado De criar o site Era um monte de amigo meu Era recém saído da faculdade O cara ia começar O artigo dele Falando Neste artigo Nós vamos dizer Que tal coisa Tal coisa Quer dizer Ele tava fazendo o abstract Que ele entrega Pro professor dele Na monografia Você imagina Você ler um artigo Na Folha de São Paulo Falando assim Esse artigo vai dizer Tal coisa Tal coisa Não Impossível Você não diz O que esse artigo vai dizer Isso é abstract Isso é uma coisa assim Que é pra um índice De onde seu artigo Acadêmico Vai ser publicado Assim por diante Eu tô acostumadíssima A revisar abstract Acho que foi a pessoa Que mais leu monografia Na vida Porque eu trabalhava Revisando monografia Então nossa Eu tô acostumadíssimo Agora Flávio Mas assim Essa lógica É a lógica também Quando você vai Montar O seu podcast Não Aí é uma lógica É uma lógica Completamente diferente Podcast Eu penso Na verdade Muitas vezes Em alguns assuntos Que a gente tira de livro Então por exemplo Um podcast Que eu fiz Sobre a China Foi o último episódio Que eu coloquei no ar Episódio número 100 Por sinal Foi sobre a China Era uma série De assuntos ali Que eles não Se eu for colocar ele em texto O texto vai ficar gigantesco Sim Porque pra eu explicar A China de hoje A China do Xi Jinping Em 2020 O que ele está planejando Em relação à Europa Em relação aos Estados Unidos Em relação ao Brasil Ele tem um plano Detalhadíssimo Sobre o Brasil Sim Que eu acho que eu nunca Por exemplo Eu li a biografia do Mao Ele nem cita o Brasil Ele vai citar o Peru lá O Sendero Luminoso Mas ele nem cita o Brasil Já o Xi Jinping Ele tem um plano detalhadíssimo Só que pra você chegar Nesse plano Você precisa entender A mentalidade de um chinês Pra você entender A mentalidade de um chinês Você precisa entender Tanto o confucionismo Quanto a revolução Cultural marxista E quanto quais são Aqueles elementos Culturais típicos da China Eu não fiz essa Essa reflexão No podcast Estou escrevendo Um longo artigo também Que eu quero colocar Porque assim Alguns elementos Da cultura chinesa Valem pra um chinês Mais ou menos Como o verde Valem pra um brasileiro Quer dizer Você pensa em Brasil Você viu que a cor verde É a primeira cor Que aparece na sua cabeça Sim, sim E a gente mora em São Paulo Quer dizer Uma cidade cinzenta Sem árvores Sem nada Mas é o verde Só por causa da bandeira Você pensa Você pensa no verde Então alguns elementos Da cultura chinesa Por exemplo A muralha da China Quer dizer Por ter aquela muralha A Mongólia Já não significa mais nada Hoje no mundo A Mongólia Não tem nenhuma importância Geopolítica De porcaria nenhuma Só que o chinês Odeia a Mongólia Entendeu? É uma coisa cultural deles Da mesma forma A Rota da Seda Que era o que eu tava explicando A gente nem sabe O que é a Rota da Seda E o plano dele De nova Rota da Seda Envolve isso Então assim Eu às vezes paro pra pensar Ou eu tô conversando com amigos Tem essa série de reflexões Que eu faço Eu falo assim Olha isso aqui Cabe dentro de um podcast Entendi Geralmente quase tudo Que eu faço É fazer um roteiro Na minha cabeça Às vezes Vou começar A Rota da Seda Quer dizer Você quando você vai gravar O podcast Você não leva um script Você não leva anotação Nenhuma Eu fiz três episódios Com anotação Foi sobre o nazismo Foi um sobre controle de fake news E foi um sobre George Soros Que foi o número 10 Que foi quando a gente Entrou no top 10 do Brasil Felizmente de lá A gente nunca mais saiu Então É meio raro Por incrível que pareça É meio raro O que eu faço São algumas anotações Geralmente assim Sei lá Se eu preciso citar um livro Eu vou lá Já deixo anotado o parágrafo Que eu vou citar Já teve alguns podcasts Que eu fiz desse jeito Eu levei 4 ou 5 livros Mas assim Só pra abrir Ler um trechinho rápido Fecha e acaba Mas o mais interessante É você causar realmente Uma impressão legal Sim No ouvinte Quer dizer Eu gosto de O podcast ao contrário do texto Ele precisa ser um pouco emocionante Claro Ele precisa ter um pouco de adrenalina Senão o cara cai no sono Se as pessoas caem no sono Às vezes Descrevendo guerras Você imagina Como é que seria Com um assunto mais chato Agora O que é interessante É que você Nos podcasts Você consegue Conciliar as duas coisas Você consegue ter essa Essa irreverência Digamos Que é uma característica sua Tanto nos textos Como nos podcasts Mas você mantém um alto nível De conteúdo De informação Agora Fazer isso Sem nenhuma anotação Assim Eu acho isso impressionante Eu acho impressionante Eu acho realmente fascinante E assim E acho que todo mundo Deve realmente admirar isso Porque Não é algo simples De se fazer Não é algo simples Eu não recomendo pra ninguém Sim Eu não recomendo pra ninguém Eu acho bem difícil Na verdade É que assim Eu tenho uma memória muito boa Pra assuntos que eu Sei lá Geralmente Quando o tema Entra no podcast Significa que eu pensei A semana inteira Obsessivamente Tô lavando a louça Tô varrendo a casa Eu tô pensando Nessa porcaria Tô lembrando do que eu já li A respeito Assim por diante Então Eu sou meio obsessivo Com isso Eu sou um fato da minha vida E eu tenho uma boa memória E eu sou muito organizador De pensamento Então quer dizer Na hora que eu tô pensando Eu já falo assim Olha Isso aqui vai cair bem Num texto Esse outro pensamento Vai cair bem Num post de Facebook Esse outro pensamento Ele vai cair bem Num podcast Então eu já vou esquematizando Eu já ensaiei o podcast Na prática Pelo menos O esquema dele A estrutura dele O esqueleto dele A semana inteira Isso aí Não tem a menor dúvida Eu ensaiei a semana inteira Agora você Você segue Alguma técnica Especial Que você aprendeu Que você estudou Ou isso é natural Em você? Pro podcast É natural Eu uso algumas técnicas Mnemônicas Pra aprender Algumas outras coisas Por exemplo Eu não consigo aprender Meu cérebro Ele chegou no limite Eu não consigo mais aprender Nenhuma palavra Em nenhuma língua Se eu não usar Uma técnica mnemônica Sabe aquela coisa De você Sei lá Quando eu era adolescente Sim, né? Eu andava com dicionário Na mochila Porque eu gostava Eu gosto de palavras Não adianta Eu sou uma pessoa Eu sou palavrosa Eu gosto de palavras Eu simplesmente Eu ficava lendo Repetindo E acabou Hoje meu cérebro Ele tá no limite Parece que o HD Tá cheio Então pra aprender Palavras Eu tenho algumas técnicas Mnemônicas Agora o que eu faço Especificamente Para o podcast Que não é a mesma coisa Que eu faço Pros artigos É que eu penso No que é que vai ser interessante O que é que causa Uma impressão Então eu já tenho Algumas marcas registradas Foi meio natural Acidental Na verdade Que foi acontecendo Da gente sempre No podcast Acabar falando De Grécia Antiga E Antigo Testamento Que foi meio engraçado Porque na verdade Nas últimas vezes Foram todas do Novo Testamento Mas eu falava tanto De Antigo Testamento Que as pessoas marcam ainda Tipo Ah, vai ter Antigo Testamento Hoje Mesmo quando é o Novo Parece uma homilia Inclusive A diferença A diferença É que eu vou Para a Grécia Também Então Bom Eu falei Estudo latim Estudo grego Estudei alemão Então quer dizer São referências Que eu tenho Para mim Quase tudo Que eu vejo Eu falo Tem uma referência Lá atrás Você vai ver O Platão já falou Dessa porcaria antes É difícil você Encontrar algum assunto No qual Isso não Aconteça Então tem algumas marcas Por exemplo Ah, essa piadinha aqui Vai ser boa Por exemplo Eu lembro que eu estava Explicando o Rota da Seda Para um amigo Antes do podcast Antes de gravar o podcast E ele falou Não, mas Desde quando isso existe Perguntou Desde quando existe O Rota da Seda Eu falei Então Tem 5 mil anos A seda Pelo menos 6 mil anos E tal Ah, eu pensei Na piada na hora Essa eu acho Que ela foi Para o podcast Então quando você Comprava uma bolsa Louis Vuitton Na Europa Nos anos 800 Você pegava etiqueta Já estava escrito Made in China Então eu falei Olha, eu já tenho que fazer Mais um link aqui Etc, etc Então Às vezes eu faço Por esses links Esse link Na verdade Ele é a minha técnica Mnemônica Porque eu estou preocupado Tipo Eu vou falando Até a hora que eu vou Chegar naquele link Daquele link Eu vou para outro lugar Então é como se fosse Um checkpoint Cheguei no checkpoint E vou para o próximo Para texto Isso não funciona Para texto É uma coisa Completamente diferente Agora Flávio Conta para nós Quer dizer Como é que Você se aproximou Da vida intelectual Quer dizer Como é que nasce O interesse Na sua vida Pela leitura Pelos estudos Quer dizer Como é que Você foi se aproximando Disso Olha Eu sempre gostei De ler Isso é um fato Meu Sei lá Eu sempre fui uma pessoa Meio quieta Minha mãe reclamava Que ela queria ter filho Sabe Que ficasse quebrando A vidraça da vizinha Sim E eu ficava lendo E jogando videogame Eu sempre fui uma pessoa Muito quieta E É quando meu irmão Nasceu também Acho que Se lascou um pouco Pagou com a língua Isso aí Apesar de que meu irmão Também não é nada Briguento Mas enfim E eu sempre gostei De ler Eu lembro que Uma das primeiras coisas Que eu pensei Que eu iria Coisa típica de criança Olha só Eu achava que eu iria Trabalhar com dinossauros Sabe Adorava ficar lendo Sobre dinossauros Aquela coisa Falava Nossa Algum dia eu vou trabalhar Com dinossauros Ficar igual o Ross Do Friends E Sempre gostei muito De ciência Inclusive Eu era muito bom Exatas Coisa bizarra Hoje eu tenho que calcular Meu troco Eu era muito bom Exatas Hoje eu não sei calcular Meu troco Mas eu era bom Assim Quando eu comecei Eu comecei A ter aula de física Nossa Eu dava aula Para o meu professor Hoje Quer dizer Eu sei os conceitos Eu entendo muito bem Dos conceitos Agora na hora de fazer Conta assim Qualquer coisa Que envolva número Trabalhando um com o outro Eu me lasco sempre É E Eu sempre gostei muito De ler Só que Essa leitura Ela não é organizada A grande questão Para as pessoas É que assim Eu conheço um monte de gente Que adora ler Sabe Que fica lendo o dia inteiro Mas Não é uma leitura Organizada Isso Eu só fui começar A organizar Acho que na segunda Ou terceira vez Que eu já tinha entrado Na faculdade É que é você organizar Os pensamentos mesmo Formar conceito Entendeu Essa é uma das grandes questões Do Guten Morgen Eu sempre quero falar Do Guten Morgen Dos meus textos Acho que da minha vida Essa formação de conceito Quer dizer Quando você usa a palavra Democracia O que é que você está querendo dizer Quando você usa a palavra Sei lá Ciência O que é que você está querendo dizer Essa formação de conceitos Para mim Ela é extremamente importante Ainda mais depois As aulas de grego Que basicamente É você formar conceitos Então Essa organização Eu vou dizer Que assim Todo arcabouço De coisa Que eu tinha estudado Na minha vida Ela é bem recente Ela é muito mais recente Inclusive Eu acho que Eu fiz muito tardiamente Algumas coisas importantes Da vida Eu acho que eu fiz mesmo Muito tardiamente Quer começar A organizar melhor Os escritos Eu tinha anotação De sei lá De adolescência Escrever poesia E tal Eu acho que Se eu tivesse organizado Aquilo ali melhor Eu poderia ter uma produção Hoje muito mais relevante Sim Agora Nesse processo Quer dizer Você encontrou Alguns autores Que marcaram mais Você Que chamaram mais A sua atenção Olha Foram vários Foram em vários momentos Distintos da minha vida Acho que o primeiro autor Que me chamou absurdamente A atenção Eu lembro assim Que eu tava lendo Um RPG Adorava isso Quando eu era criança Sei lá Tinha uns 12 anos E toda hora Apareceu com uma frase De Shakespeare Eu sempre olhava Falava Nossa Mas que bonito Isso Que profundo E tal Quando eu tinha Exatamente 15 anos Não me esqueça Eu tinha exatamente 15 anos Eu falei Quer saber Todo mundo lendo Aquelas besteirinhas Que você lê Quando você tem 15 anos Que é coisa assim Sabe Sabe o que a professora manda Eu falei Dane-se as aulas de literatura Aliás foi um certo erro Que eu cometi na vida também Porque isso me atrasou muito Eu era extremamente estudioso Mas eu não estudava nada na escola Ia mal pra caramba Nas provas Mas passava o dia inteiro estudando Eu falei Vou ler Hamlet Dane-se José de Alencar Ah, que ótimo Dane-se E não li nada Foi a melhor escolha da sua vida Não leu o Alencar Meus parabéns Salvou minha vida Salvou minha Atrapalhou minha adolescência Sim Atrapalhou minha vida escolar Salvou minha vida Porque Não, eu fui ler Hamlet Aquilo ali causou uma impressão em mim Mas causou uma tal de uma impressão Porque Primeiro lugar Eu já conversei isso várias vezes com você O clássico Ele nunca é um livro chato Claro Nunca O clássico Assim, você pega as épicas clássicas É filme de ação Você vai achar que é tipo Ah, já que é um clássico Deve ser um livro todo refinado Que você fica lá Não É tiro, porrada, bomba, morte É só filme de ação Então quer dizer Épico clássico É Bruce Willis Schwarzenegger Chuck Norris É só isso Stallone É só isso Então é muito mais legal Que essas porcaria Que a gente lê na escola Então Shakespeare foi assim Meu livro de Meu autor de adolescência Tanto que eu fui fazer teatro Só porque eu queria fazer Hamlet Ah, que fascinante Não é porque eu quis virar ator Eu queria fazer Hamlet É Fiz uma versão muito rápida No curso Nunca fui nem buscar meu diploma Mas eu fiz Fiz Hamlet Fiz Macbeth Fiz Não lembro Eu fiz algumas outras Ah, fiz o Príncipe lá Do teatro Do Murchibur Como é que chama? Muito barulho por nada Sei, sei, sei Ele no cinema E depois do Shakespeare Quer dizer Quais são os outros autores Que marcaram você? Então Depois de Shakespeare Eu Teve uma época Que eu gostei muito do Paul Por exemplo Eu gosto muito do Paul Até hoje Sim É um dos grandes autores Da minha vida Apesar de que eu acho Que ele assim Ele como poeta Ele conseguiu transitar Por extremos Quer dizer Ele fez a melhor poesia Do mundo Que é The Raven Sim Eu acho a melhor poesia Do mundo Até hoje Eu leio aquele negócio Falando Meu Deus do céu Que poesia maravilhosa Até hoje Eu tenho Acho que uns três livros Aqui só Sobre essa poesia E ao mesmo tempo O resto da poesia dele Eu Tenho quase nada Que sobrevive Vamos ver Tem uma coisa ou outra Eu gostava muito Dos românticos Sobretudo Dos românticos Inglês Foi meio engraçado Ter estudado O romantismo Alemão Aliás Aliás Eu me lembro Há alguns anos De uma conversa Que nós tivemos Em que você fez Para mim Uma longa análise Do poema O velho Rhyme of the ship Mariner Você podia falar um pouquinho Desse poema Porque Aquela noite Foi memorável Você fez Uma noite linda Do poema Rhyme of the ship Mariner É um poema Do Colard Um dos grandes nomes Da literatura Britânica Tem Tem quem odeie Esse poema Acho uma coisa Meio esquisita Acho que eu não tenho Ele fácil Acho que ele deve Estar longe De mim Agora É um poema curto Você lê Uma, duas horas No máximo Sabe Coisa para você ler Rápido mesmo Então é uma época É um filme de ação É um filme de ação Sensacional No qual Um marinheiro Já tem uma coisa Curiosa A narrativa dele É o seguinte A primeira cena É um velho marinheiro Na frente De um casamento Quer dizer A noiva está lá Casando Está todo mundo Interessado na noiva E ele parece Aquele mendigo doido Está lá parando As pessoas E falando Eu preciso te contar Uma história Todo mundo fala Eu estou apressado Para o casamento Não me enche o saco Só que a história Que ele começa a contar É tão interessante Que até a noiva Tem umas horas Que volta Nesse quadro Até a noiva Se interessa mais Pela história Do que pelo próprio Casamento dela E a história Que ele conta É uma história Que algum dia Ele se perdeu no mar Na verdade Ele estava com toda A sua tripulação E eles viram O albatroz O albatroz Ele é entendido Como um símbolo De boa fortuna Só que esse símbolo Ele é um pouco mais físico Do que parece Porque o albatroz Ele indica onde tem água Quer dizer Não é uma coisa Só simbólica Ele 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 É um pássaro Que ele voa Mais alto Possível Ele voa A grandes distâncias Então quando você Está perdido no mar O marinheiro Respeita muito O albatroz Porque fala assim Se eu estiver perdido No mar Eu sei o que Eu preciso fazer Eu sigo o albatroz Eu mando todo mundo Remar e sigo o albatroz E ele O pessoal fala Olha o albatroz Ele vai lá assim Tipo desprezando aquilo Ele dá um tiro Para o alto Dá um tiro E mata o albatroz É E aí ele sofre Uma maldição Aí começa a maldição Quer dizer Começa a calmaria Ele se perde no mar Aí ele vê Um navio fantasma Aí começa Só desgraça Uma desgraça atrás Tudo rápido Mas é só uma desgraça Atrás da outra Até a hora Que ele resolve fazer A única coisa Que ele poderia ter feito Desde o começo E que ele não faz Se arrepende e reza Muito Quando ele se arrepende e reza Aí é que a coisa Começa a andar Começa a modificar Um pouco aquilo ali Para ele Então é uma história Sensacional Sobre a ideia Até de uma confissão Por exemplo Você fala Olha Nós somos pessoas baixas Nós nos arrependemos Nós cometemos muitos erros Gravíssimos De ofensas graves A Deus Assim por diante A geração Que era ateu Quando eu li tudo isso Mas é um livro fantástico É uma história Que te toca Com uma profundidade Eu li Adolescente também Então Eu li uma vez Aquilo ali Mas nunca Nunca me esqueci Agora você Ao mesmo tempo Você tem Uma 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 relação Muito grande Com Com quadrinhos Com toda uma outra Não é mesmo Quer dizer Você Eu acho Eu acho muito interessante Esse 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 dado seu Porque assim Você não tem preconceito Com Com nenhuma forma De 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 Cultura Quer dizer Da mesma forma Como você Lê Um romântico Inglês Quer dizer Você lê também Aí o O O O Gaiman Né E E Muitos outros Eu tava tentando pegar aqui O Gaiman Tava aqui pertinho de mim Tava na Tava na esquivaninha Hoje Exatamente É Eu era uma pessoa Como eu falei Eu tinha uma leitura Muito dispersa Não tinha uma leitura Muito organizada Isso é um problema Muito sério Porque Não só nessa formação De conceitos Nessa formação até De ideias Que a gente possa ter E só as ideias Que a gente carrega E só as ideias Que a gente tá discutindo No zap Na quarentena Sabe Que tá todo mundo brigando Com os Com os parentes E amigos Nos grupos de família A gente tá discutindo Algumas ideias Que elas não foram Muito bem estudadas Não foram muito bem formadas Na nossa cabeça Esse exemplo que eu falo De democracia É o exemplo clássico Do mundo de hoje Tá todo mundo Falando tal coisa Democrática Tal outra coisa Democrática E isso não se dá Eu sempre fui muito Uma pessoa Assim que tinha Uma cultura Medial Manaque Sabe Quando era adolescente Sobretudo quando era jovem Adorava ficar lendo As revistas Super interessantes Do meu pai E se você fica Só nessa O que eu gosto Muito é o seguinte A gente tem Algumas formas De narrativa No mundo de hoje Algumas formas De você contar Uma história Que são muito Tem algumas vantagens Muito grandes Eu gostava de quadrinhos Por pura diversão Sempre gostei de quadrinhos Por pura diversão E quando eu tinha Sei lá Acho que foi com uns 13, 14 anos Foi quando eu conheci O cara que ele me fez Querer ser escritor Que é o Neil Gaiman Eu tinha feito Até curso de desenho Comecei até a desenhar Uma coisinha ou outra Bem legal Hoje também esqueci Completamente isso Eu parei Parei completamente Na minha vida Porque Todo mundo falava Na época ele tava Super no auge Todo mundo falava Meu, eu preciso ler Neil Gaiman Eu preciso ler Neil Gaiman Eu peguei uma história Dele pra ler Extremamente difícil Porque eu peguei A história pela metade Mas ela já tinha Assim, momentos Sem eu entender Nada da história Quem era os personagens Que eu peguei pela metade Porque o primeiro Que tava lá na banca Que ali me causou Uma impressão Que eu falei Preciso ler mais coisas Esse cara Ele parece realmente Um grande escritor Cheio de referência clássica Sentendo Shakespeare Cheio de referência clássica Assim por diante Até a hora que eu falo Não quero mais desenhar Dane-se esse negócio De desenho Eu quero escrever No dia que eu conseguir Fazer uma cena Igual a esse cara Eu lembro que Quem for ler Sandman Por exemplo Alguma história Interminável Deve ter umas 3, 4 versões Dele Acho que é a terceira Ou quarta história De uma longa série Deve ter umas 90 No total Mas a terceira Ou quarta história Que é Uma esperança no inferno Sério Tem uma cena ali Na hora que você lê Você vai perceber Qual que é a cena de cara Na hora que eu escrever Um diálogo como esse Eu vou falar Eu sou um grande escritor Ele ganhou um prêmio De literatura Inclusive Foi o primeiro quadrinista Do mundo A ganhar um prêmio De literatura Por conta daquela história Eu gosto bastante Sei lá Eu sou uma pessoa Que entra numa livraria Eu passo pela sessão De administração Eu passo pela sessão De culinária Eu passo pela sessão De língua De sociologia Tudo Eu demoro 5 horas E pego um livro De cada lugar E ainda saio com uma história Do tio Patinhas Que eu acho que é A melhor economista do mundo Ótimo Agora Flávio Assim Se você pudesse Dar algumas orientações básicas Para os jovens Que estão aí Começando a sua vida De estudos De leitura Quer dizer O que você aconselharia? Quer dizer Que caminho seguir? Que escolhas fazer? E que preocupações Os jovens Devem Alimentar? Sobretudo Envelhecer Já citando O clichê Do Nelson Rodrigues Jovem Atualmente Ele serve Para construir pirâmide Você me perguntou Sobre os autores Da minha vida Eu estava começando A falar da adolescência Mas assim O autor O autor Ponto número um Da minha vida adulta Foi o Olavo de Carvalho Grande Olavo Grande Olavo De todos os anos Eu gosto muito Eu acho engraçado Como é que o Olavo Ele consegue organizar Obras de todo o Ocidente Exceto a dele própria Ele explica Ele pega os filósofos Absurdamente difíceis De serem compreendidos Veja o último livro dele Husser contra o psicologismo Eu estava lendo o Husser Eu estava lendo o Husser Não tinha nada a ver com o Olavo Isso aqui é estudo Para o próximo podcast Já estou dando spoiler Quem conseguir descobrir Por que eu estou lendo o Husser Para o próximo podcast Já tem o assunto Mas vai ser difícil Vai ter que entender Por que eu estava lendo o Husser Para o próximo podcast Não tinha nada a ver com o Olavo E eu não consigo explicar Um autor Que você demora 10 horas Para virar de página Com uma facilidade Assim Com uma verdade Você fala Pô, mas como é que ninguém Percebe isso antes Ele tem uma Então o Olavo Ele é muito bom Para os jovens Por conta disso Eu recomendo Que vocês Tomem muito cuidado Ao ler notícia Esse negócio De ficar lendo Notícia Política O dia inteiro Nos atos Pelo amor de Deus Acontece o seguinte Jovem Entendo uma coisa Isso aqui vale Para os velhos Também Porque eu vejo Que as pessoas Chegam aos 70 anos Sem perceber uma coisa Como essa Qualquer jornalista Ao escrever Uma notícia Baseada em fatos reais Ou não E aí eu não estou falando Se o negócio é fake Porque às vezes É coisa verdadeira Mas o jornalista Ele escolhe muito bem As palavras Às vezes melhor Do que um poeta Para te causar Uma impressão E essa impressão Ele quer te causar Para você concordar Com uma ideia Que ele não expôs Claramente no texto Então Imagina Tem um monte de jornalista Por aí Que por exemplo É da turma Do Renan Calheiros Tem jornalista No Estadão Que é da turma Do Renan Calheiros Tem jornalista Que é da turma Do sei lá Que às vezes A gente fica até desconfiado Defende tanto o Maia Que você fala Tem alguma coisa estranha Por aí Quem gosta De Rodrigo Maia Só que ela nunca Esse jornalista Nunca vai escrever assim Goste do Rodrigo Maia Porque ele é legal Não Ele vai causar Uma impressão Para falar Olha Está vendo Na briga política De hoje Parece que Quem é melhor É o Maia Na briga política De hoje Parece que Quem é melhor É o Renan Calheiros Olha Tem que tomar cuidado Com os excessos Da Lava Jato Esse tipo de coisa Sempre que você ouve Esse tipo de expressão Que você não consegue Definir perfeitamente Quem que é o autor Qual que é a lei Quem que é o objeto Pode ter certeza É pilantragem É pilantragem Alguém tentando Te passar a perna Outra coisa É você organizar também Tudo que você lê Quer dizer Se as pessoas Se as pessoas falam Qualquer coisa Para você De novo Exemplo da democracia Mas você pode fazer Isso com filosofia Com ciência Por exemplo Uma das palavras Dos últimos dias A ciência Diz Como ciência Diz Perguntou lá Para a ciência Ligou para a ciência Você falou Ciência Tudo bem O que você diz Para mim Tome cuidado As pessoas estão tentando Te engabelar com palavras Entendeu Eu sempre fui uma pessoa Que gosta de Desengabelar palavras Então tome muito cuidado Com isso E leia Sobretudo Aquilo que seu professor Não lê Você tem que ler O que o seu professor lê E mais Esse mais É que vai fazer Diferença na sua vida Porque seu professor Nunca vai falar Ah não Não leia Olavo de Carvalho Não leia Rodrigo Gogel Já tem outros críticos Literários Não Você tem que ler mais Você tem que ler O que seu professor lê E também ler escondido Igual você vai comprar Igual você vai comprar Cigarro escondido Você tem que fazer Umas leituras escondidas Que você só lê Com a luz apagada Uma lanterna Três horas da manhã Que é para ninguém Perceber que você está lendo Essa leitura Que vai fazer A diferença na sua vida Então tudo aquilo Que for considerado Proibidão Algumas leituras Você tem que tomar Muito cuidado mesmo Mas tudo aquilo ali Que for proibidão Entre os seus amigos Veja aquilo Que seus amigos Não estão lendo É geralmente É o que você precisa ler Porque seus amigos Não entendem porcaria nenhuma Então você tem que falar assim Amigo 1 Amigo 2 Amigo 3 Pega tudo Tudo que os caras Estão lendo E fala assim Bom, então eu não vou ler Nada disso Preciso ler Alguma outra coisa antes Porque você sabe que você sabe Seu amigo não ganhou Nobel Seu amigo não descobriu a pólvora Então geralmente Você não tem que ler A mesma coisa que ele Você tem que ler Alguma coisa muito além Então você consegue fazer isso E dando uma organizada Nas suas leituras Nos seus estudos Você vai muito pra frente Agora eu conheço muito jovens Que quando a gente fala A seu respeito Eles têm assim Um certo Um certo Há uma certa ideia Que eles repetem No sentido de que Você foi a pessoa Que fez eles Encararem com seriedade A vida de estudos Quer dizer Agora você acha que isso Se deve a quê? Isso é uma coisa Que você sempre está repetindo Para os jovens É uma coisa que você Insiste muito sobre isso? Em primeiro lugar Muito me agrada saber disso Porque assim Eu estou salvando jovens E fazer isso É uma das coisas Mais difíceis do mundo Espero que Perca uma semana De purgatória Por conta disso Agora O que é Eu vou falar Primeiro o que eu acho A respeito do estudo Eu sempre encarei A ideia de estudo Como um dever E tudo bem Estudo é de fato Um dever Mas assim Nós perdemos Uma coisa Muito óbvia do mundo Que estudo também É um prazer Não é um dever chato Sabe Lavar louça É um dever chato Lavar louça É realmente um dever chato Então você precisa Ouvir um podcast Enquanto você lavar louça Agora O estudar em si Obviamente Quando você está estudando Só uma coisa Que o seu professor Está enchendo o seu saco ali E que você acha Que não vai ter Aplicação prática E tome muito cuidado Com esse tipo de bobagem Porque eu me ferrei muito Na minha adolescência Por causa disso Ah Isso aí nunca vou usar Para nada Você está treinando Seu cérebro Primeira coisa Logaritmo Você está treinando Seu cérebro Você não vai nunca usar Só que é bom Que você saiba É bom que você entenda O que é uma escala logaritma Na hora de você entender A escala Richter Mas enfim O que Eu sempre digo É que assim Entra no zap De novo Vai É o que acontece No mundo hoje Entra no zap Está todo mundo discutindo No grupo da família Você repara o que está Todo mundo querendo estar certo Sem estudar porcaria nenhuma Sim Geralmente o cara está Querendo mostrar Que ele está certo Com aquele negócio Que eu acabei de falar Quer dizer A impressão que uma notícia Te dá Ah mas veja essa notícia Ela vai ser desmentida Daqui a dois dias Ninguém vai lembrar Do desmentido Sabe Assim por diante Ou Sei lá Ah tem várias notícias aqui Falando mal De uma pessoa X Tá mas Isso revela mais Aquela coisa Quando Pedro fala de Paulo Você revela mais Sobre Pedro Do que sobre Paulo Claro Então assim Você está mais falando Que tem muita gente Que odeia o cara Do que se o cara É bom ou ruim Sim Então A ideia de você estudar Hoje É uma ideia legal Tá Eu espero que as pessoas Entendam Inclusive ler Os grandes autores Tá É muito legal É muito legal Mais até Do que você estar De você estar estudando É uma coisa Que assim É um prazer Sabe Vai ter autores Mas vários A maioria Dos grandes clássicos Você vai ficar triste Na hora que te der sono Você fala Putz Eu só vou pegar Ler mais umas páginas Amanhã Então assim Eu lembro Quando eu ouvia Falar de Platão Aristóteles Essas coisas Quando eu era adolescente A gente falava Puta coisa chata Quem vai ler Uma coisa como essa Na hora que você Pega duas linhas Você não quer mais parar Você fala Pó Mas isso aqui Que é legal As minhas aulinhas De literatura Que estavam um porre Então estudar É uma coisa legal Saber É uma coisa legal E assim Eu já falei Isso várias vezes Falei assim Quando meus irmãos Estavam prestando Vestibular Estudar Vicia Saber Vicia Imagina você Você não saber De algo A sensação Que te dar Ao saber De algo E as vezes Saber sem saber Saber de fofoca Da vizinha Ou saber Sei lá Passando vestibular Entendeu É uma sensação A mesma coisa Lá no cérebro Saber Aprender É muito legal Sabe Você saber Fazer alguma coisa Ter um conhecimento É uma coisa Divertidíssima Então Acho que por isso Quando a gente Torna um pouco Palatável Essa coisa Para os jovens Fala assim Jovem Vale a Platão Você está com 15 anos Todos os seus amigos Estão pensando Em pegar as menininhas Da escola Em Sabe Ir para a balada E ouvir Sei lá Ou o sertanejo universitário Ou o emo Não sei Que jovem Ouve hoje Larga isso aí Vale a Platão Você vai ver Na hora que você chegar Daqui a 5 horas Na hora que você chegar Aos 20 Tipo Você vai andar Pode ter certeza Na hora que você chegar Na faculdade Você vai fazer uma pergunta Na hora que você sair Para o intervalo Para tomar um café Vai todo mundo Atrás de você Eu te garanto Não tenho a menor dúvida É assim Agora Flávio Olha Nós estamos aí Nos 5 minutos finais Infelizmente Mas assim Eu queria que você falasse Um pouquinho A respeito Desse seu novo curso Que eu sei Que é sobre A primeira grande guerra E Não sei se o curso Já começou Já começou Já começou E não dá Para ninguém Se inscrever Mais Dá Mas assim Pouco tempo Então Conta um pouco Qual é o objetivo Do curso Por que Que você escolheu Esse tema Para a gente Encerrar Aqui a live Hoje É O O que aconteceu Foi que na verdade Eu quis fazer um curso De formação Intelectual Para as pessoas Como tem essa questão Com a política Que eu Que eu já comentei As pessoas que se interessam Por política Como é que eu vou fazer Elas se interessarem Por assuntos mais elevados E Eu Percebi que várias coisas Precisavam ser debatidas De uma maneira Um pouco mais elevada Hoje Questões como feminismo Questão como democracia Questão como Sei lá Globalismo Sabe Que é uma palavra Que todo mundo usa Também Aliás outra dica Que eu dou para o escritor Não vai escrever globalismo No título Do seu artigo Viu Quem Quem sabe O que é globalismo Já concorda com você Então você não precisa Escrever para essa pessoa E quem não sabe Vai falar que você é louco Entendeu Então coloca isso No meio do artigo Primeiro passa O argumento Depois você coloca O globalismo Enfim Várias dessas questões Globalismo Assim por diante E toda vez Que eu ia pensar Tipo Vamos fazer um curso Sobre isso Vamos fazer um módulo Sobre isso Alguma coisa um pouco Mais elevada Eu reparava Que eu voltava Toda hora Para o mesmo lugar Primeira guerra Primeira guerra E eu tinha Tinha feito Algum Foi uma viagem Sobretudo Que eu fiz Na Inglaterra Que estava Exatamente Comemorando 100 anos Da guerra Eu estava lá Exatamente Nos 100 anos Da primeira guerra E eu comecei a pensar Pô, mas a gente não sabe Nada sobre essa guerra Na hora que eu comecei a estudar É que eu comecei também A fazer o mesmo link Falei Mas pera Essa guerra Causou todos os problemas Que a gente vive hoje A gente fala toda hora Da segunda Obviamente Teve horror do nazismo Teve bomba cômica Matou muito mais gente Não tenho a menor dúvida Só que a gente Está vivendo Sob a sombra Da primeira guerra Até hoje Não da segunda Sim Então o que acontece Eu fiquei Bem chocado Com isso E reparei Que todo autor Que vai falar Sobre a primeira guerra Atualmente E pior Tinha dado centenário Tanto do começo Quanto do final Eu queria ter lançado Há dois anos Para pegar o centenário Do final Só que aí acabou Não dando certo Todo autor Ele já começa Sempre falando a mesma coisa Gente, você precisa estudar Essa guerra A gente está vivendo O espectro dela Então eu fiz esse curso O primeiro mês Já está no ar Completamos o primeiro mês Na semana passada São 13 aulas Acho que o primeiro Primeiro mês ficou Acho que com 14 Mas são 13 aulas Por mês São 4 meses Entra em Go.senseemcomum.org É só isso Go.senseemcomum.org As pessoas podem Se inscrever lá Não sei por quanto tempo Que a inscrição Vai ficar aberta Mas é Sei lá A resposta Da galera Tem sido bem positiva Acho que o Felipe Petrielli Fez um bom trabalho visual Apesar da minha cara Lá Falando de tudo Não, mas o Felipe É um gênio É um artista É um artista Em todos os sentidos Escuta Nós estamos exatamente A um minuto e 25 segundos De terminar Muito obrigado Pela sua participação Eu que agradeço Foi uma conversa Fantástica Excelente Sensacional Muito obrigado Eu espero que a gente Possa repetir mais vezes Porque eu acho que Das vozes contemporâneas Que a gente tem aí E que são jovens Como você Eu não sou jovem É uma das principais vozes Não tenha a menor dúvida Muito obrigado Muito obrigado Gujama É uma honra enorme A gente faz essa troca Daqui a pouco você vai para o centro também Beleza Beleza Muito obrigado Prazer enorme Muito obrigado A todo mundo que ouviu também Valeu Abração Abração pessoal Boa noite Obrigado Valeu Boa noite Muito obrigado Muito honrado Foi um prazer Todo meu Obrigado